Tudo é paz, tudo é amor Dorme em todos, estende-or Rei de Deus, Jesus nasceu Rei da paz, terra e céu Nosso Salvador És Jesus, Senhor Glória a Deus, glória a Deus Cantam anjos lá dos céus Boas novas de verão Pra segredo a salvação Prova, Cris e amor Dorme em todos Rei da paz 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 O dia é ti, que nos tenha conduzido este mundo a luz. Deus, 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 Jesus.